Vai ter início, autoriza o árbitro, mexe na bola, começa o espetáculo. Aqui a categoria sub-8, vai com a bola, camisa 23, Leonardo, já perdeu a bola, retorna a batida pro gol! A defesa do goleiro, Everson! Escanteio que pertence ao time do Santos, já foi cobrado o escanteio, bola flutua na área! A torcida fica fazendo a festa, você é torcedor que tá em casa, o coração tá batendo forte! Vai ser autorizado o Miguel Araújo pra cobrança da falta dos homens da formação, da muralha humana, bate pro gol! Gol! Do Santos! Miguel Araújo na bola parada, implacável! É o camisa 21, é o mito, o mitinho da equipe do Santos, mete pro gol, pra fazer o primeiro, pro delírio da torcida! Ali do lateral, já foi autorizado, a bola volta, a camisa 19 vai bater pro gol! O Matheus Igarassu representou bem sua cidade! Ele bateu pro gol e passou à esquerda do paredão, Matheus dos Santos! Quase, quase o empate, o jogo é bom! 1 a 0! É sub-8 na tela do panorama! Internet Fibra Óptica! Lá vem trabalhando o Vasco pela esquerda, a chegada ali, a bola interceptada no meio do caminho! Escantei pro Santos! Escantei o Leonardo na cobrança, o chute! O chute do Miguel Araújo! Mais uma boa chegada, olha lá! Olha o Vasco trabalhando, José Gabriel já perdeu, Miguel recupera! Bola na esquerda, lá vem o Santos chegando! Leonardo faz o domínio, já perde, vem o Santos ali com a bola! Uma dividida tremenda, chutou pra ninguém! Pênalti! O árbitro marca a pênalti! Em cima do Leonardo! Cobrança da penalidade, 23, Leonardo! Ele e a bola! Aboliu o goleiro! Corre pra bola! Vai bater! Pra fora! A bola! A bola! É a final da segunda Copa, Tamandaré de Futsal aqui do ginásio em Tamandaré! Subi oito! Olha o chute do Leonardo pra defesa do goleiro Everson! Fica vibrando demais! Na cobrança do escanteio já bateu, olha o chute! O chute do Miguel Araújo! Na cobrança, Miguel Araújo tá com a bola, já deixou na frente pra seu companheiro de trabalho! Ela volta, olha a chegada do Vasco! Pra defesa do goleiro Matheus! Matheus, paredão, estava atento, não deu troco! Colocou ele em jogo! 1x0, olha lá! Olha o gol pra fora! Miguel Araújo, um dos nomes mais falados nessa transmissão do Panorama Esportivo! Falta de longa distância, dois homens na muralha humana! Ele corre pra bola, bate direto pro gol! Pra defesa do goleiro Everson, tranquilo, hein? Valber Silva mandando um abraço pro Márcio Souza e Edivaldo Sorriso dizendo parabéns, Panorama! Olha a chegada pro gol! Gol! Gol do Vasco! João Paulo, implacável! Não quis saber de brincadeira! Correu pra frente do gol! Meteu no fundo do barbante! Pra deixar tudo igual! Pra deixar tudo igual aqui em Tamandaré! João Paulo meteu no fundo do barbante! O empate do time vascaíno! Olha o time do Santos do lado direito trabalhando bola! Na pelota, camisa de número 23, Leonardo! Fim de papo no primeiro tempo! 1x1! É isso aqui? É o Eduardo Lima dizendo o apelido do goleiro é Cafezinho! É isso mesmo, Cafezinho! Começa o segundo tempo, Márcio! Começa o segundo tempo! A chegada do time do Vasco, camisa 13! Goleiro Everson Café já faz a defesa! Bola na direita, Miguel Araújo! Ela volta pro chute! O chute do João Paulo! A bola subiu demais! É verdade! A batida pro gol do Leonardo da equipe do Santos Recife! Ela foi pra fora! A reposição realizada! Olha o Santos! Olha o Leonardo arrisca a bola! Volta pro gol! Pro gol! Um golaço do Miguel Leão! A chegada do Leonardo! A bola voltou! O Miguel veio! Meteu pro gol! Estufou o fundo do barbante! Pra fazer mais um! Pra fazer o segundo do... Faz a defesa tranquilamente, goleiro do Santos! É o Matheus! Miguel Araújo toca na direita pro Leo! Leonardo vem com a bola! Toca na frente! A chegada pro gol! Gol do Santos! Ele de novo! Miguel Leão não desperdiça! Mete pro gol! Pra fazer o terceiro! Agora! Agora em Tamandaré o Santos tem três! Tem três! O Vasco tem um! Bebeto Silvino, Rafael Holanda da paz dizendo bota o Bruno Holanda pra jogar! O zagueirão! Olha a chegada! O chute do time do Vasco! A bola acabou passando ali pelo goleirão, hein, Michel? E a boa defesa do Matheus! Goleirão do time do Vasco que foi entrevistado aqui no panorama esportivo P.E. Lá vem trabalhando o time do Vasco ali! Ela volta pra o Santos! Batida pro gol! A batida pro gol do Dion! Goleiro, o Everson fez a defesa! Bela defesa! Escanteio pra equipe do Santos, Márcio! Olha o Santos ali, o chute, a bola vai entrando! Vai compartilhando esse jogão, é a grande final! Um bate-rebate, o chute do time do Vasco! Escanteio para o Gigante da Colina! Camisa 3, vai na execução, Pedro! Pedro bateu, a bola foi pro gol! Gol do Vasco! Matheus e Garaçu! Na cobrança do escanteio do Pedro, de primeira, Matheus e Garaçu! Quase! Quase, quase mais um gol do time do Vasco! Michel Santana, um chutaço do Matheus e Garaçu! E dessa vez, o goleirão nada pode fazer! Olha o gol! Gol! Do Vasco! É do Vasco! Um, a chegada bonita do Kaique! A bola foi pro gol, pra deixar tudo igual! Tudo mais eletrizante! É 3x3! Kaique empata o jogo! Fim da partida! 3x3, meu caro Márcio Souza! Kaique, no apagar das luzes! Ele coloca nas redes! É emoção e futsal! É a primeira cobrança de penalidade dessa grande final! Miguel Araújo corre pra bola! Se prepara! Vai ser autorizado! O detalhe é com você! O café! É, Everson Café, paredão do Vasco, sinalizando! Bate aqui na minha direita! Ele corre pra bola! Defesaça do goleiro Everson! Desperdiça a primeira oportunidade! Agora o Vasco! Olha o Vasco! Matheus Igarasso corre pro gol! Gol do Vasco! Bruno Lessa vai na cobrança, camisa 3! Ele se posiciona na barra, o goleiro Everson Café! Corre pra bola! Vai bater pra fora! Agora a camisa 29, Kaique! Se fizer, acaba! Se fizer, a equipe do Vasco se torna campeã da segunda Copa da Mandaré Futsal! Vai pra bola! Kaique! Ele se prepara pra defesa! A defesa do goleiro Matheus! Olha, Felipe, camisa 31! A torcida tá com você, Felipe! Corre pra bola, Felipe! Pro gol! Gol do Santos! A decisão dos pés de João Paulo! Se fizer, o Vasco é campeão! A torcida tá com você, João Paulo! Correu pra bola! Pra fora! Vai na cobrança! Leonardo corre pra bola no gol! Everson Cafézinho! Primeira cobrança alternada do jogo! Bate pro gol! A defesa! A defesa do goleiro Everson! O Cafézinho hoje tá implacável, Michel Santana! Agora lá na cobrança se fizer, o Vasco é campeão! Lá vai, Alain! A torcida do Vasco tá com você! Camisa 30 nas costas! Foi autorizado! Bateu pro gol! Gol do Vasco! É campeão! O Vasco é campeão do sub-8! Da segunda Copa da Mandaré de Futsal! Uma festa bonita!